Boa noite a todos, é uma honra e uma alegria muito grande estar com os irmãos mais uma vez em torno da Palavra de Deus, nessa Semana da Família, falando sobre coisas tão importantes, tão caras para a gente, que é a família, que é o modo como a gente vive em torno da Palavra de Deus. Eu vim com minha esposa, estou aqui desde quinta-noite, como foi dito, estive falando em alguns eventos, falei na UNB, falei em algumas igrejas por aqui e eu fico muito feliz pelo que eu vejo Deus fazendo aqui em Brasília, eu fico muito grato por ter tantos bons amigos aqui e tantos amigos da fé, pessoas que amam a Deus, que amam a Cristo, que têm levado a vida em torno do Evangelho. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente boa de Deus, uma família de Deus, que em cada igreja que eu vou encontrar gente que ama Jesus de forma tão profunda. Hoje a gente vai para Gênesis, capítulo 2, e a gente vai olhar sobre a criação do casamento e o que é que isso nos instrui a respeito de nossas próprias famílias. Então, se você puder me acompanhar em Gênesis 2, 18 a 25, vai ser a nossa meditação de hoje à noite. Gênesis 2, 18 a 25, vou ler no meio do século XXI. Diz assim, Diz-se mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só, eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada ou idônea. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim, o homem deu nomes ao animal, deu nomes a todo gado, as aves do céu, a todos os animais do campo, mas não se achavam ajudador adequada para o homem. Então, o Senhor fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe, então, uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então, disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhá-lo. Podemos adeus. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por toda a verdade que nos é ensinada na tua palavra. Pedimos que tua lei possa ser instrução e luz aos nossos corações e às nossas famílias. Nos ajuda a fazermos famílias fortes, cada vez mais centradas na palavra de Deus, guiadas pelo teu nome, por aquilo que o Senhor espera de nós. Nos ajuda, Deus, a termos famílias que representam a tua luz para esse mundo. Nos abençoa, no mais santo nome de Jesus. Amém. A história da criação do casamento é muito interessante porque, muitas vezes, o princípio das coisas nos faz ver melhor o que cada coisa realmente significa. Se a gente quer entender bastante sobre casamento e sobre família, é interessante a gente observar a criação da família e o modo como Deus cria essa instituição que, para a gente, é tão importante. A gente está na Semana da Família, a gente está meditando sobre família, nada mais relevante do que a gente olhar o porquê Deus criou essa instituição. E é muito interessante perceber que a família foi a última coisa criada por Deus, no processo da formação de todas as coisas, aquilo que Deus viu que era muito bom. Deus criou a família e Deus criou homem e mulher para a família. Quando a gente vai lendo no versículo 18, já se mostra aqui o processo e o interesse de Deus em criar essa instituição para Adão. Quando você lê Gênesis 1, você lê um processo de sete dias de criação, um sétimo dia de descanso, homem e mulher criados no sexto dia. Quando você entra em Gênesis 2, o que você tem é Moisés, a narrativa, descrevendo em detalhes o sexto dia da criação, a criação do homem e da mulher. E como é que se deu esse processo criacional desse casal? No verso 18, a gente tem o seguinte, que disse mais o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só e lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Aqui a gente está ainda no sexto dia. E parece que no sexto dia houve um processo até chegar naquilo que era muito bom. Lembra quando Jesus, nos evangelhos, cura um homem cego e ele começa um processo de cura por etapas e, no primeiro momento, o homem que era cego começa a ver homens como árvores e, então, Deus cura completamente aquele homem? No sexto dia, houve um processo para chegar ao muito bom. E para chegar ao muito bom, ainda não era tão bom. Deus criou o homem e o homem, sozinho, não era tão bom. É o que diz no verso 18, não é bom que o homem esteja só. Falei uma ajudadora que lhe seja idônea. Já há uma revelação aqui, profundamente antropológica, sobre o ser masculino. Deus não criou o homem para que ele viva sozinho. Não é bom que o homem viva sozinho. A parte do dom do celibato, que parece que cessou esse dom hoje em dia, Deus não concede mais, pelo visto, já que as pessoas fogem da possibilidade de permanecer solteiras pelo reino do evangelho, pela propagação do evangelho e pelo reino de Deus. O interesse de Deus é que as pessoas se casem. O interesse de Deus é que haja casamento. A parte de pessoas que recebem o dom do celibato, o interesse de Deus é que as pessoas recebam o dom do matrimônio. Não é bom que o homem esteja só. Não é a situação ideal de Deus para o indivíduo. Deus criou o homem e criou o homem vazio de uma completude, que era justamente a completude de sua esposa. O homem é incompleto até achar o casamento, até achar o matrimônio. Não é bom que o homem esteja só. E farei uma ajudadora que lhe seja adequada, ou idônea, ou correspondente. O interesse de Deus é que essa falta de completude, que faz parte da antropologia do homem, até que ele encontre a mulher, ligue a um processo de busca por alguém que lhe corresponda, por alguém que lhe seja idôneo, de alguém que lhe seja adequado. O interesse de Deus é que haja dentro de todo homem um vazio que vai ser completo também no matrimônio. A gente costuma falar que dentro do homem é um vazio do tamanho de Deus, que Deus vai cumprir e solucionar o problema do vazio do coração do homem. Mas Deus criou o homem com um vazio que só se completa com a esposa. É normal que o caminho natural da vida de um homem seja o matrimônio e o casamento. Infelizmente, nós não somos criados para isso. Infelizmente, em muitas famílias, até mesmo em famílias crentes, casamento é uma palavra que nunca está na mesa do café. Não é assunto de conversa em casa. Muitas vezes, os pais projetam nos filhos os próprios traumas com relação ao matrimônio e acabam que tentam transformar os filhos em pequenas máquinas de conquistar o mundo. Melhores cursos, melhores empregos, as melhores formações, os melhores intercâmbios. E você já projetou todas as conquistas do seu filho, até que quando ele dominar metade do reino, aí sim, ele pode pensar a possibilidade, se achar alguém adequado o bastante, aos 75 anos, casar. Eu ensinava para minha irmã que ela podia casar depois dos 50, minha irmã mais nova. Mas parece que pais levam isso a sério muitas vezes. E os filhos não são criados e preparados para seguir a vida além da asa dos pais. Parece que muitas vezes, e eu entendo que filhos são coisas muito preciosas, eu ainda não tenho filhos, desejo tê-los, mas eu ainda não entendo o sentimento, mas eu vejo muitas vezes pais que amam tanto, mas amam tanto os seus filhos, que esperam que seus filhos nunca casem, nunca saiam de casa, nunca possam seguir a sua vida para além. E o processo de criação dos filhos se dá de tal forma que nenhum namorado ou namorada é bom o bastante, que o interesse de casamento sempre é visto com maus olhos e que ele sempre tem que pensar primeiro em coisas mais importantes do que o casamento. Dinheiro, reputação, conquista. Construir família, isso é detalhe. A gente falou sobre como a cultura muitas vezes tenta nos fazer adiar ao máximo a fecundidade no culto passado. Aqui a gente está falando um pouco sobre como a cultura tenta nos fazer adiar ao máximo o matrimônio. E que você tem que se casar quando você tiver coisas que são completamente relevantes para a sua vida. Você pode casar quando você tiver casa própria, grande. Você pode casar quando tiver um carro, ou dois, ou três. Você pode casar quando você ganhar um salário X, que talvez você só vai conseguir casar quando tiver uma idade já um tanto elevada. Pais projetam isso sobre os filhos. Que os filhos comecem onde eles estão terminando. E muitas vezes os pais esquecem que foram as coisas que eles não tiveram que formaram o que eles são. E que muitas vezes é meio imoral você esperar que um rapaz de vinte e poucos anos possa dar para a sua filha aquilo que você só deu para a sua esposa aos quarenta, aos cinquenta. E a gente tenta cada vez mais projetar interesses da nossa cultura na nossa visão de matrimônio como igreja. Eu casei aos vinte e um. Se eu soubesse, eu tinha casado aos dezenove. Aos dezoito não, porque eu ainda era meio retardado. Mas aos dezenove eu comecei a melhorar. Mas se eu soubesse, eu tinha casado antes. Não casei antes porque eu não tinha dinheiro. Mas Deus foi movendo as coisas. Eu ainda não tenho. Mas dá para sujeitar uma casa, pelo menos. A gente precisa de um coração que valorize o matrimônio, que se interesse pelo matrimônio, que queira o matrimônio. Que anseie por isso e que se prepare para isso. Jovens solteiros que já juntam dinheiro pensando em quando arrumarem a namorada para poderem casar. Jovens que já aprendem a serem líderes, a organizarem uma vida na palavra para poder servirem as suas esposas quando as encontrarem. Jovens que não se contentam em passar anos e mais anos e mais anos para finalmente casar quando já podiam ter casado antes. Muitas moças que precisam de tratamento psiquiátrico, às vezes, quando ouvem falar demais de casamento. Porque ficam ansiosos com relação ao futuro. Porque acham que é uma coisa que não tem que chegar agora, que não tem que vir agora. Quando Deus criou o homem com um vazio que se satisfaz no matrimônio. É interessante que, quando a gente vê a partir do verso 19, como foi que Deus projetou para que o homem, então, se colocasse disponível a esse casamento e o homem entendesse que ele não estava bem sozinho. Às vezes, a gente acha que a gente está bem sozinho. E, em certo nível, a gente só vai estar pronto para o casamento quando a gente aprender a lidar com nossas próprias idiosicracias sozinhos. Quando a gente aprender a se relacionar bem com Deus e com a vida, também sozinhos. Não significa que você vive num estado de carência emocional tão profundo que você só vai conseguir se realizar como indivíduo quando você tiver alguém. Isso é quase patológico, mas não tem que ser assim. Mas tem que existir um senso de completude que se manifesta no casamento. E o modo como Deus faz Adão perceber isso é fazendo Adão exercer autoridade sobre a criação. Você vê a partir do verso 19, né? No verso 18, Deus já declara, não é bom que o homem esteja só, vou criar uma auxiliadora para o homem. E Deus não cria a auxiliadora logo instantaneamente. Deus cria a auxiliadora no verso 21, mas ainda tem o 18, 19 e 20. Deus faz alguma coisa, Deus move todo um acontecimento para, então, criar a mulher para Adão. Muitas vezes a gente precisa se preparar para receber essa completude no casamento. Esse vazio que a gente vai realizar e que vai suprir dentro do matrimônio, muitas vezes é um vazio que nós não estamos preparados para suprir. Porque o casamento não é para qualquer um, não é a qualquer hora. Deus trata os seus filhos para que eles estejam prontos para o casamento. Você tem que estar aberto ao tratar de Deus e ao cuidado de Deus e ao amadurecimento em Deus, para estar pronto para o matrimônio. O matrimônio, o casamento, tem que ser um interesse urgente, mas não pode ser um interesse apressado. Porque Deus tem que transformar você. E muito mais do que sucesso financeiro ou conquistas acadêmicas, existe uma transformação de caráter e um amadurecimento espiritual que tem que tomar conta da alma do homem para que ele possa, então, estar pronto para o matrimônio. Às vezes, para perceber a importância do matrimônio. Olha o que Deus faz no verso 19. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu. E os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim, o homem deu nomes a todo o gado, as aves do céu, a todos os animais do campo. Mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Deus cumpre aquilo que Deus havia ordenado que o homem fizesse, que ele exercesse autoridade sobre os animais. O modo como ele exercia autoridade era nomeando. Dar nome a algo ou a alguém era um exercício de autoridade muito claro para os judeus. Aqui, Adão era aquele que ia dar nome aos animais porque Adão era aquele que exerceria liderança e autoridade sobre os animais. Pais dão nome aos filhos como exercício de autoridade dos pais sobre os filhos. Por que o filho não fica sem nome até ele poder escolher? Ou então, por que os filhos não dão nome aos pais? E sim o oposto. Porque esse é o exercício de autoridade do pai sobre o filho. Adão está exercendo autoridade aqui sobre a coisa criada. Deus dá nome aos homens e muda o nome dos homens como exercício de sua autoridade sobre aquele que agora entra no novo relacionamento com ele. Adão aqui está exercendo autoridade sobre a criação. E Deus traz a Adão a coisa criada. Ele vê os animais, ele vê as aves do céu, ele exerce autoridade, ele está dominando sobre a criação e isso não era o bastante para Adão. Adão exerce autoridade sobre a coisa criada e em nada Adão achou correspondência. Em nada Adão achou algo que lhe fosse idôneo. O modo como Deus prepara Adão para o matrimônio é fazendo Deus, é fazendo Adão sentir a necessidade de algo que nada nessa vida correspondia. Muitas vezes o nosso problema como homens e como jovens é que a gente quer dominar o mundo e encontrar satisfação e correspondência nos desafios que esse mundo tem para nos dar. Aí você sacrifica a criação de uma nova família pelo emprego e quando você conquista o sucesso profissional você percebe que falta alguma coisa, que não era isso. Então você consegue reputação, você consegue fama, você consegue status e quando você alcança e chega lá não é o bastante. E você consegue tudo aquilo que o mundo tenta lidar e você tenta conseguir encontrar satisfação nas coisas mais bobas e você entra no mundo dos jogos eletrônicos e finaliza todos os jogos e passa horas e horas matando e passando de fase e conquistando pontos e quando você olha tudo aquilo foi inútil. E você tenta encontrar satisfação, tenta encontrar correspondência, tenta encontrar algo que lhe seja idôneo e nada nessa vida corresponde. Há uma satisfação que Deus intentou que você encontrasse na formação de uma nova família. Uma satisfação que Deus intentou que você encontrasse em se sacrificar por uma mulher, em morrer por uma família, em se entregar na construção de um novo núcleo familiar. E muitos jovens gastam a sua juventude, é a força da mocidade, com bobagens, com coisas inúteis. Eu queria de volta todo o tempo e todo o dinheiro que eu gastei na Lan House, jogando Moon Line. Você jogou essa porcaria? É ridículo. É ridículo. Eu tenho um comparente que joga até hoje, depois de 10 anos, é uma vergonha. E a gente gasta um tempo desgraçado em volta de coisas que deveriam ser um pequeno entretenimento e um escape saudável e se torna objetivo de vida. E o emprego vira objetivo de vida, a vida acadêmica se torna objetivo de vida, os entretenimentos se tornam objetivo de vida, maratonar o Netflix se torna objetivo de vida, conseguir a reputação dos meus colegas vira objetivo de vida e tudo na minha vida nunca vai ser o bastante para satisfazer uma correspondência que eu só vou encontrar no matrimônio. Deus criou o casamento como a coroa da criação. Deus criou o matrimônio como algo superior a tudo aquilo que havia em volta. Adão não achou correspondência em nada. Correspondência é essa que ele só encontraria quando Deus compusesse uma nova estrutura social que ainda não existia, que era a do casamento. A gente vê isso a partir do verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Deus então faz a mulher para a correspondência do homem. É interessante porque o homem foi criado faltando algo até que ele encontrasse a sua esposa. A mulher foi criada diretamente para o seu marido. E há uma completude muito bonita no relato de Gênesis. De que falta algo no homem até que a esposa surja. E que a mulher foi criada diretamente para responder a esse vazio dentro do homem. E que o homem é incompleto até encontrar o casamento. De que a mulher foge da missão até encontrar o matrimônio. E que ambos possuem uma necessidade do outro. De que homem e mulher foram criados um para o outro. Foram criados para o matrimônio. Foram criados para o casamento. Pare de fugir daquilo para o qual Deus te criou. Daquilo para o qual Deus te fez. Você pode dizer, mas eu não estou fugindo. Há os outros que estão fugindo de mim. A vida tem suas coisas. E o pecado entrou no mundo, as dificuldades apareceram. Eu não estou dizendo que tudo é muito tranquilo, que todo mundo que é solteiro é porque quer. O que eu estou dizendo é que o seu coração precisa estar aberto à construção do matrimônio. O seu coração precisa ser transformado se você é uma pessoa que foge da vida conjugal. E aí a mensagem aqui não é só para pessoas mais jovens. Se você é casado, você precisa entender que a sua vida matrimonial é aquilo de mais importante que Deus compôs para você como ministério nessa terra. Muito mais importante do que o seu serviço na igreja. Muito mais importante do que o seu trabalho. Muito mais importante do que qualquer exercício de domínio sobre esse mundo. A sua casa, a sua família, o seu relacionamento com o seu marido ou o seu relacionamento com a sua esposa está acima de qualquer coisa. Porque é lá que você vai encontrar a correspondência. E mais nada. Muitos homens e muitas mulheres fogem do próprio casamento para conquistar outras coisas. E eles não precisam nem divorciar nisso. Eles só podem simplesmente parar de encontrar a principal satisfação em casa. E Satanás destrói famílias desse jeito. Satanás não destrói famílias simplesmente com adultério. Ele não destrói famílias com um divórcio puro e simplesmente. Ele destrói famílias fazendo a sua satisfação estar mais depositada em outras coisas do que no seu relacionamento com o seu cônjuge. E esse é o processo de destruição da família. É você estar bem com o seu marido ou você estar bem com a sua esposa ser mais importante que qualquer outra coisa. O modo como você o trata, o modo como você a trata, o modo como vocês se dão, o modo como vocês juntos crescem no caminho de Deus é mais importante que qualquer coisa. E você tem que estar preparado para isso. Se você entra no caminho do matrimônio, você tem que estar aberto para isso. A entender que agora o seu mundo está resumido àquela casa e que o resto é acessório. E que o seu principal ministério é cuidar bem da sua família. E que se a sua família for fraca, se você fracassa em casa, você fracassou em todo o resto. Você fracassou em todo o resto. É por isso que quando Paulo escreve a Timóteo sobre os diáconos e sobre os pastores, é cobrado que eles sejam primeiramente pessoas que cuidam bem da sua casa, que gerenciam bem o seu lar. Por isso que Paulo vai falar em 1 Timóteo ainda sobre o cuidado das viúvas, dizendo que aquele que não cuida bem da sua casa negou a fé e é pior que o infiel. É pior que o infiel. Você pode vir para a igreja, você pode dar o trízimo. Você nem sei o que diz, o trízimo. Você pode estar em toda a programação, você pode estar eleito como diácono, você pode ser bem quiche por todo mundo, você pode ser quem você for. Se você não cuida da sua casa, você é pior que o descrente. Tanto é a importância que Deus dá ao cuidado com a família. E é essa correspondência que deve acontecer dentro de casa. A saúde espiritual da sua esposa, a saúde espiritual do seu marido, a santificação mútua um com o outro, a submissão e o sacrifício de liderança. Tudo isso tem que andar como aquilo que mais tem que queimar no seu coração. Tem que ser a sua principal preocupação. Tem que ser aquilo que mais queima dentro de você. Senão, você já está caminhando e dando passos para longe daquilo que é o propósito de Deus dentro da criação da família. A mulher foi criada da costela do homem. A mulher foi criada aqui como parte do homem. O homem foi criado a partir da terra e a mulher foi criada a partir do homem, mostrando essa interdependência do homem com a mulher. Falta um pedaço no homem que ele só encontra de volta na esposa. A mulher só se encontra de volta na sua completude junto do marido. Muitos teólogos, ao longo da história do mundo, poetizaram muito essa questão. Isso vem desde Agostinho, mas foi muito popularizado pelo Máfio Henry, no seu comentário, na ideia da beleza que há da mulher ter sido criada da costela. O Agostinho vai dizer uma coisa muito bonita. Não foi criada da cabeça para não se sentir superior, não foi criada dos pés para não se sentir pisada, mas foi criada de algo que é perto do coração, para ser amada, debaixo do braço, para ser protegida. É um negócio muito bonito. E talvez Deus intentasse transmitir essa ideia de beleza mesmo, da mulher ter sido criada a partir da costela, ter sido criada a partir de algo que está muito íntimo ao coração e debaixo do braço, para o cuidado e para o amor que se manifesta posteriormente na teologia bíblica como principais características de um homem que realmente vive o caminho da fé, que ama a sua esposa, que se sacrifica e cuida da sua esposa. Mas Deus faz as coisas dessa forma. Ele fechou carne no lugar e Deus criou a mulher e então trouxe a mulher ao homem. O que é que o homem faz? A gente encontra isso no verso 23. No verso 23, diz assim, Então, disse o homem, Esta é agora o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Adão nomeia a mulher. Como eu falei, o exercício de nomear é um exercício de uso de autoridade. E aqui, já no processo da criação, o complementarismo já se manifesta como a visão que Deus tem do casamento. Da mulher, como alguém que exerce auxílio e submissão idônea ao marido. Do homem, como aquele que exerce liderança e cuidado pastoral sobre a sua casa. Isso não é uma invenção posterior, não é uma doutrina que se manifesta mais à frente no progresso da revelação, na escritura. É uma coisa que já está na estrutura da criação mesmo. O homem nomeia a mulher, porque o homem exerce aqui a autoridade sobre a sua esposa. O homem que deseja casar, um jovem solteiro que espera encontrar matrimônio, ele não está entrando em um pequeno passeio. Ele está sendo consagrado ao ministério. Quando eu fui chamado ao ministério pastoral, foi um dos momentos mais tensos da minha vida. Você está saindo do seminário, o último ano do seminário, você é um pobre sem alma, sem nenhuma função no mundo, além de dar trabalho para a sua igreja. Porque seminarista é meio isso. Os seminaristas depois... Eu prometi um abraço a um seminarista no culto passado, eu não encontrei. Não sei se abracei, se ele estiver aqui, me procura. É que eu tenho muita pena de ser... Eu tenho um coração muito conduído aos seminaristas. É um povo muito sofrido. E a gente, pastor, ajuda muito a deixar a vida mais sofrida, os seminaristas. Mas eu era um pobre seminarista chamado a cuidar de uma igreja, a ajudar como pastor auxiliar, pelo menos a atenção era menor. E isso te deixa nervoso, não é um negócio fácil, não é uma coisa tranquila. Você está agora indo assumir a responsabilidade de cuidar de uma igreja. Mas a gente olha para o casamento como se fosse um passeio no parque. A festa de casamento como se fosse aquela grande celebração, para um grande período de férias que eu vou ter agora de alegria e felicidade. Claro, há muita alegria e muita felicidade. O problema é que, a partir do momento que você é chamado para o matrimônio, você está sendo chamado para o pastoreio. Você está sendo chamado para o exercício de autoridade e pelo cuidado pastoral de sua família. Não é uma coisa simples. Tem que tremer seu joelho mesmo. Você tem que ficar nervoso mesmo. Você tem que pensar em fugir mesmo. Se você, antes de casar, não pensou em fugir nenhuma vez, é porque você não estava levando a sério o que estava acontecendo. Porque você tem que ficar nervoso. Eu estou assumindo agora um papel de liderança sobre uma pessoa. Em breve, sobre outras pessoas. Sendo o principal pastor de uma casa. Sendo o principal mestre na palavra de uma família. Sendo o principal cuidador espiritual de uma casa. Você tem que se perguntar se você está caminhando para se preparar para isso. Você quer casar? Você não tem só que juntar dinheiro na poupança. Você tem que juntar conhecimento da palavra de Deus. Na sua cabeça e no seu coração. Para você poder dar para a sua família a coisa mais importante que você pode dar. Uma vida de fé. Uma vida em Cristo. Uma vida no Senhor. Porque isso é muito mais valioso que qualquer outra coisa. É muito mais valioso que uma festa de 100 mil reais. Muito mais valioso que Lua de Mel em Paris. É você dar uma vida devocional para a sua casa. É você dar uma vida de amor ao Senhor na sua casa. É dar uma vida de oração para a sua família. É você todos os dias. Sem sua mulher saber. Sem ninguém ver. Você se trancar no seu quarto e orar pela sua casa. E tem um coração que ama a Deus. Tem um coração que ama ao Senhor. Tem um coração que está prostrado. Crente que só Deus pode dar paz e crescimento para o seu lar. O homem é aquele que exerce a autoridade. E essa autoridade não é a autoridade de César sobre Roma. Não é de um presidente sobre um país. É a autoridade de Cristo sobre a igreja. É uma autoridade sacrificial. É uma autoridade amorosa. É uma morte em favor dele. É uma morte em favor dele. Você está pronto para morrer pela moça que você juram amor na porta do cinema? Você está pronto para morrer por ela? Para entregar a vida por ela? Para deixar tudo por ela? Ou você acha que o casamento é só uma tentativa de receber aquilo que ela pode te entregar? E o mesmo acontece com as moças. Que agora vão se encontrar num estado de submissão e de auxílio idôneo ao homem. O auxílio idôneo não é uma submissão irrestrita. Não é uma obediência irrestrita a tudo. Eu acho muito legal quando Paulo escreve aos escravos, aos filhos e às esposas. Ele vai dizer, esposas, sejam submissas. Filhos, obedecem em tudo. Escravos, obedecem em tudo. Ele vai dizer que filhos e escravos estão em situações muito parecidas. E obediência em tudo. Mas esposas, ele usa outra expressão. Ele usa submissão. Ao invés de obediência em tudo. Porque submissão não é uma obediência cega. A submissão e o auxílio só é possível se você conseguir ver coisas que seu marido não vê. Minha esposa só pode me auxiliar, se ela for inteligente e sábio bastante, para ver coisas que eu não estou conseguindo ver. Então ela pode me ajudar. Ela vai ter que me dar conselhos. Ela vai ter que me dizer qual é o melhor caminho, às vezes. Porque eu não estou vendo. Porque ela me auxilia. Ela me ajuda. Às vezes, a gente olha para a ideia de submissão e interpreta como um tipo de cabresto cego. De não servir nada. Não posso dar uma opinião em casa. Meu marido é que decide tudo. Quando, na verdade, uma liderança amorosa é uma liderança que está aberta para ouvir com cuidado todos aqueles que podem auxiliar nesse processo. Principalmente aquela que Deus colocou na sua vida como seu auxílio, sua ajuda nas coisas. Você, como esposa, agora vai ser o principal auxílio de alguém. Você é o principal pastor auxiliar da comunidade. Você é a segunda liderança sobre os filhos nesse processo. Você é aquele que Deus colocou para ajudar o homem no seu ministério no mundo e no seu serviço no mundo. Você está pronta para isso? Você está aberta para isso? Você consegue se interpretar nessa situação de agora eu vou entregar a minha vida por alguém? E eu vou usar os meus serviços para ajudar o meu marido nos seus serviços? E para auxiliá-lo nesse processo de juntos sermos relevantes nesse mundo caído? Você é jovem, que está pensando em casar, que ama o seu namorado, lindo e maravilhoso, cheirosinho que vem para o culto. Esse homem vai ser o líder espiritual da sua casa. Você está disposta a entregar a liderança espiritual da sua família a esse cara? Porque você geralmente não vai para uma igreja ruim. Se o pastor da igreja não dá conta do recado de pastorear e ensinar, geralmente você se sente tentado a ir a outra igreja. Mas muitas vezes a gente é muito solícito, muito aberto a entrar em casamentos que a gente já está vendo que o pastor não vai dar conta do recado. Que o pastor não vai estar preocupado com o ensino da palavra. Se o seu namorado não abre a Bíblia na sua frente, nem hoje, eu lhe garanto que ele não vai abrir amanhã. Se ele não ora com você hoje, eu garanto que ele não vai orar com você amanhã. Porque fica mais difícil. Porque fica mais difícil orar juntos, ler juntos, querer Deus juntos. Você tem que olhar para essas coisas hoje e olhar porque o casamento tem que ser uma estrutura de correspondência em Deus. Para que ambos possam encontrar em Deus a sua graça, a sua alegria e a sua esperança. Um casamento que só vai crescer se ele crescer em Cristo. Por isso a gente vê no verso 24. Então a estrutura do casamento se tornando mais óbvia e mais clara para aqueles que leiam o texto. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e eles serão uma só carne. E aqui é estabelecida uma estrutura para o casamento. O casamento, primeiro, é uma deixada de um antigo núcleo familiar. Por isso o homem deixará pai e mãe. Parece que há uma iniciativa masculina aqui. Parece que há aqui uma iniciativa do homem deixando a sua casa e indo em direção à mulher. Por isso que geralmente, culturalmente, se estabelece que o homem é quem faz o pedido de casamento. Geralmente é o homem que vai na casa dos pais da noiva para poder pedir em casamento. Geralmente não é o contrário. É por causa de um machismo que se manifesta na cultura? Não. É por causa de uma estrutura de liderança masculina, que deve se manifestar como liderança logo no início desse processo de relação. Se não há interesse de liderança no início, como é que você vai crer no interesse de liderança na continuidade? Muitos homens se eximem de sua liderança. E muitas mulheres compram gato por lebre porque os homens são meio frouxos até no processo de começar o negócio. O homem não tem coragem de pedir em casamento, o cara não tem coragem de dar o primeiro passo, o cara não tem a iniciativa. E as mulheres ficam desesperadas tentando cavar a iniciativa. E você vai ter que cavar a iniciativa para o resto da vida. Porque se o cara não consegue ter peso de força para ir em direção de você, ao longo da vida conjugal, isso vai continuar. Isso vai continuar se estabelecendo na sua vida. O homem deixa o pai e mãe. Porque o homem agora vai ser o principal responsável pelo cuidado dessa nova família. Isso não significa que os pais não podem ter um papel de auxílio, de alguma forma, na vida conjugal. Ajudar na festa de casamento, ajudar um presente que seja relevante para a vida financeira do casal. Não tem problema que pais que tenham condições possam ajudar o casal que está começando agora a sua vida. A questão é que, uma vez que você adentra na nova relação de matrimônio, na relação de casamento, você está se desvinculando das obrigações de autoridade e de sustento que seus pais tinham com você. Eu conheço muitos jovens que casam já contando com a mesada que o pai vai dar todo mês. Eu conheço jovens que planejam casamento já esperando e botando no papel as coisas que talvez ou não, talvez, possa receber de avô, de pai, de coisas assim. E tudo bem, não é problema que receba. É problema que você não se desvincule em nível de autoridade e de sustento e provisão nessa sua nova família. Que você não assuma para si a responsabilidade de sustentar a sua casa, de prover a sua casa. Existem, principalmente, isso acontece com as moças, mas também acontece com os homens, de casarem, criarem o novo núcleo familiar, mas não conseguirem tomar suas decisões. E, muitas vezes, os problemas de casa são problemas levados para a casa dos pais. E os pais têm que tomar a iniciativa de resolver conflito nos filhos. Porque eles não conseguem conversar, não conseguem chegar a acordo, não conseguem resolver. Um quer falar mal do outro para o pai e para a mãe. E você tem, agora, essa nova estrutura familiar dentro da antiga estrutura familiar. E não é errado você pedir conselhos, não é errado você pedir ajuda. É errado você não assumir a sua função de liderança em um novo núcleo de família. Agora, você tem que ser aquele responsável pelo sustento. Você tem que ser aquele responsável pela provisão emocional. Às vezes, você tem que conseguir tomar decisões contra seus pais, pela sua esposa ou pelo seu marido. Porque é o melhor para o reino e para a família, às vezes. De novo, ouvindo conselhos, pedindo ajuda, ouvindo os mais velhos. Eu sou casado, eu pago as minhas contas, mas eu ainda ligo para os meus pais para pedir conselhos e algumas coisas. Eles são mais velhos, eles viveram mais, eles têm inteligência, eles me amam, quem é melhor para pedir alguma ajuda? A questão é, eu peço conselhos, a decisão é minha. Eu peço conselhos, os afetados serão eu e minha esposa. E a gente, juntos, chega a um acordo porque nós assumimos a responsabilidade de uma nova família. Se você não está preparado para assumir a responsabilidade de suas decisões, talvez você precise do tratar de Deus no seu coração para você, então, estar pronto para estabelecer o matrimônio. Porque é muito terrível para um casamento quando eles viram uma nova família que não tem essa configuração de família. Porque precisam de outras autoridades constantemente indo se meter para resolver todos os problemas. Claro que em momentos de dificuldade mais extrema, de problemas mais sérios, você pode depender um pouco mais do cuidado e do pastoreio dos outros. Agora, isso não pode ser a situação normal da sua casa. Vocês têm que caminhar para decidir as suas coisas, tomar suas decisões, resolver os seus problemas, sustentar a sua família e entender que esse é o plano de Deus para a sua casa. Deus cria os filhos para isso, para que deixem pai e mãe e para que o homem, então, se una à sua mulher. A deixada de uma família, a construção de uma nova família. Uma construção de uma nova família definida em termos de unidade. Agora, o homem se une à sua esposa. O casamento tem que ser uma relação de unidade, tem que ser uma relação de compromisso um com o outro. Tem que ser um compromisso que foi estabelecido diante de Deus, com graça e com força. É uma unidade que não pode ser quebrada. E eles serão uma só carne. A palavra, essa expressão, ser uma só carne, está definida em termos principalmente de conjunção carnal, de ato sexual. É interessante que a ideia deles serem uma só carne vem logo após a descrição de que homem e mulher foram criados nessa partição, nessa separação de parte da carne do homem. A mulher saiu do homem e parece que, na conjunção sexual, existe um tipo de retorno de unidade prévia da coisa humana, do ser humano como homem e mulher, unidos de uma forma especial a uma condição ímpar na vida dentro desse processo. Mas isso só acontece depois que deixam pai e mãe e se tornam e se unem. Dentro da estrutura da criação, o local para a conjunção carnal é justamente o ambiente do casamento. Tornar-se uma só carne não é uma coisa que está aberta para qualquer relação humana. A gente vive numa época pós-revolução sexual, em que a sexualidade livre é um dos grandes motos da felicidade do mundo moderno. Fala-se muito de sexo seguro, mas o único sexo seguro que a gente encontra na Escritura é aquele que acontece dentro do casamento, entre homem e mulher, pessoas que são dadas ao matrimônio. O próprio texto da criação do casamento está condenando o sexo pré-matrimonial ou extra-matrimonial. Aquilo que acontece antes do casamento, aquilo que acontece fora do casamento. O adultério é uma coisa terrível porque quebra essa relação de unidade e de confiança que se dá nesse novo núcleo de família. O sexo que acontece antes do casamento é destrutivo para a vida porque ele representa um uso do outro que não considera essa entrega ao outro. Quando a gente lê 1 Coríntios 7, a gente encontra Paulo falando que dentro do casamento o corpo do homem não pertence mais ao homem, mas à esposa. E que o corpo da esposa não pertence mais a ela, mas ao marido. De forma que quando ambos se unem sexualmente, o que há é um ato de dupla entrega, em que ambos estão interessados naquilo que fornecem para o outro. Quando a gente não tem uma estrutura de casamento, você não tem essa estrutura de abrir mão da posse de si em prol do outro. O que eu costumo dizer para os jovens lá da igreja, principalmente para as moças, é que elas nunca devem entregar o corpo a quem antes não entregou a vida. Porque o único ambiente saudável para a entrega do corpo é esse ambiente prévio de entrega de vida. Porque alguém que não lhe entregou a vida não merece a entrega do seu corpo. Tanto para os homens quanto para as mulheres. A criação do casamento fala de um ambiente saudável, de benção sexual. Quando a gente lê Paulo Flamengo 1 Coríntios, ele ainda diz como unirei o corpo de Cristo ao corpo da prostituta. Como unirei, como criarei uma conjunção carnal entre eu que sou corpo de Cristo e um corpo que não faz parte do corpo de Cristo, ou de um corpo que não é aquele que deveria receber esse ambiente de conjunção. A sexualidade saudável, a sexualidade que glorifica o nome de Deus, é aquela que acontece dentro do casamento. Infelizmente, a gente vive numa época em que casais que ainda são apenas namorados se comportam como pessoas quase casadas, que se dão a direitos e luxos que seriam próprios do casamento. E estranham que não consigam viver em santidade. Se deixam ficar sozinhos em ambientes reservados, se deixam sair sozinhos com o próprio meio de transporte, sem ninguém perto, se permitem viagens sozinhos muitas vezes, ou com amigos que não são lá muito confiáveis, e se permitem um grande número de liberdades que são próprias à vida casada e que muitas vezes vão dar as diversas ocasiões para um uso da sexualidade fora do interesse de Deus. Deus entenda que você case, que dentro do casamento você faça uso da sexualidade de uma forma que glorifique o nome do Senhor. Na própria criação da família, Deus configura isso. Então, diz no verso 25, E os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Havia um ambiente seguro, livre de vergonha no casamento. Havia um ambiente livre de vergonha dentro do casamento. Em que havia uma unidade, uma parceria, uma correspondência que os livrava de qualquer tipo de vergonha. O problema é que a Bíblia não acaba em Gênesis 2. O problema é que a gente entra em Gênesis 3. E logo que a gente entra em Gênesis 3, diz, ora, a serpente. E você conhece o resto da história. Eles estavam numa situação plena de relacionamento conjugal, o pecado entra no mundo, e antes, aqueles dois que não tinham vergonha, agora se tornam envergonhados um do outro por causa da nudez. Ao ponto de precisarem fazer pequenas roupas de folhagem, roupas essas de pele que Deus cria para cobrir a nudez de Adão e Eva. Foi o pecado que destruiu o casamento. Foi a entrada do pecado no mundo que destruiu a pureza da relação conjugal. Esse relacionamento que deveria ser pleno de correspondência, de auxílio, de liderança, de idoneidade, se torna agora uma fábrica de conflitos. Talvez você me ouça falar assim de casamento e esteja pensando quem dera a Deus quem dera se o meu casamento fosse assim. O problema é que quanto mais nós nos afastamos de Deus, muito mais nós nos afastamos uns dos outros. À medida que um casal se afasta do Senhor, eles se afastam um do outro. À medida que nós nos aproximamos de Deus e fugimos do pecado, nós nos aproximamos um do outro de um casamento cada vez mais pleno. Quanto mais nós nos damos ao pecado, maior é a vergonha dentro do matrimônio. Pior é o nível de intimidade, maior é a separação entre o casal. O que faz um casamento feliz, o que faz um casamento próspero, o que faz um casamento pleno em Deus, é um casamento em que Deus está lá. Em que o pecado tem sido expurgado. É um casamento em que o interesse em uma vida no Senhor está acima de tudo. Muito mais do que terapia de casal, muito mais do que sete passos para uma família feliz, muito mais do que blindar o casamento. É ter um casamento que coloca Deus em primeiro lugar. Em que a vida em Deus está acima de tudo. Em que o pecado é odiado. Em que a santidade é amada. Em que Deus é aquilo que é mais valorizado. É quando você ama mais a Deus que é o seu marido. É quando você ama mais a Deus que é a sua esposa. Que vocês vão se amar mais do que nunca. Porque é isso que transforma o coração do ser humano. É o pecado que destrói o casamento. É o pecado que destrói casais. E é a santidade que nos une uns aos outros. É por isso que eu tenho muita dificuldade em aconselhar casais descrentes que estão com conflito no casamento. Eu aconselho, eu dou umas dicas, eu ajudo. Mas, no fim das contas, o que eu quero dizer é se convertam. Vão para Jesus. Porque só Ele pode resolver o maior dos problemas de vocês, que é o pecado. Que destrói o casamento, que atrapalha a vida conjugal. Quando nós vivemos uma vida de santidade, nós vivemos uma vida de felicidade no casamento. Quando ambos correm para Deus, ambos correm em direção um ao outro. E ambos estão mais próximos. É por isso que precisamos tanto do Evangelho. É por isso que precisamos tanto da mensagem da redenção. É por isso que precisamos lembrar tanto, de novo e de novo, que na cruz Jesus morreu para levar os nossos pecados, para que nele nós possamos encontrar uma vida de justiça. É por isso que é tão importante ler 1 Coríntios 15, 1 a 4, e lembrar daquilo que nós recebemos e daquilo que nós permanecemos, que é a mensagem de que Ele foi para a cruz e morreu segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E que nessa morte, nessa ressurreição, nós encontramos a nossa morte e a nossa ressurreição. É porque Ele que nunca viu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós nele fôssemos feitos justiça de Deus. É olhar para aquilo que recebemos na cruz, que faz com que tenhamos um casamento forte. É por isso que o pastor americano John Piper vai dizer que uma igreja com casamento forte, com casamentos fortes, é uma igreja que prega mais sobre Jesus do que sobre casamentos. Porque é Jesus que fortifica os casamentos. O que vai fazer a sua casa ter um casamento forte é olhar mais para Jesus do que para o outro. É olhar mais para Jesus do que para qualquer circunstância. É olhar mais para Jesus do que para qualquer conflito. Porque naturalmente as coisas em volta de Jesus se corrigem, se resolvem, encontram solução. É quando a cruz, meus irmãos, quando a cruz for aquilo de mais importante na sua casa, que o seu casamento vai bem. Quando isso for verdade para os dois, quando ambos se prostrarem todos os dias diante do Cordeiro, é que vocês vão poder todos os dias desfrutar das bênçãos da vida conjugal. Como é que está o seu casamento? Como é que está a sua vida doméstica? Deus está acima de tudo? Cristo é o centro da sua vida? Quais são os interesses do seu coração se você ainda não é casado? Quais são os seus sonhos e planos? Você tem adiado o casamento para o mais longe possível? O mais distante que der, depois de você realizar todos os sonhos do seu coração, aí sim você vai pensar na possibilidade de encontrar alguém? Ou o matrimônio é uma coisa que você considera importante para a sua vida? E uma grande conquista, talvez mais importante que outras conquistas que a vida tentam te vender como principais? O pecado tem destruído o teu matrimônio, irmão? O pecado tem destruído o teu casamento? Então, os pecados secretos, coisas que você acha que não prejudicam ninguém, que ninguém está vendo, que se ela não descobrir, tudo bem. Porque ela pode não descobrir, mas Deus descobre. E quando você se afasta de Deus, os teus pecados secretos te afastam do teu marido e da tua esposa. Talvez seja um momento de procurar perdão, de confessar pecados, de pedir por ajuda, e tentar expurgar essa vida de pecado que destrói nossos casamentos, e de trazer de volta Deus para os nossos matrimônios, para que Ele brilhe, que não haja mais vergonha, e que vivamos tendo Deus como nosso maior presente. Senhor, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra. Senhor, nós somos gratos por tudo aquilo que aprendemos de ti, e por tudo aquilo que a tua lei representa para nós. Nos ajuda a vivermos casamentos que sejam valorosos, Senhor, e valiosos. Nos ajuda, Pai, a colocarmos o nosso coração naquilo que é mais importante. Nos dá famílias fortes, Pai, para que esse mundo veja o poder da graça do Evangelho. Nós te louvamos, no santo nome de Jesus. Amém. Amém.